Música Recebem, com muito, mas muito carinho esse cara Gente que canta maravilhosamente bem A gente não combinou nada, mas artista que nasce com sangue Também não precisa ensaiar nada Recebam com muito carinho meu parceiro, meu irmãozinho Marcos Tim, meus senhoras e senhores Vamos agora, hein? Ah, meu velho Recebei você no meu show de novo O Marcos Tim, a última vez que a gente esteve junto Foi no início do ano passado O turma do Modão lá na fazenda Cara, impressionante como esse cara cresceu Tá louco É um prazer estar aqui com você Pra você, galera maravilhosa Essa rapaziada de Amaré, todo mundo conhece Pra quem está aqui, meus senhoras? Um me importar em braço, calça em sua forma A mesa de jogar agora é só o pó O quê? Eu tô morando só Não, 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 não Só até o meu show parece ligar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais viver E só 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 Parece que nada fica E só E aí O que só Eu sou o começo do fim Eu vou te amar Se você sumir Eu te acho de novo Eu volto no tempo Só mais uma vez E vou dar cem noventa e três Eu vou te amar Por mais duas mil vezes Se você sumir Eu te acho de novo Eu volto no tempo Já mais uma vez E vou dar cem noventa e três Tá bom Eu te estreio com o braço quebrado e tá trabalhando E tá Só Até o meu show parece ligar Ok Eu olho no espelho e não consigo mais viver E só E só Só Parece que nada fica E só Fica aqui Porque só Eu sou o começo do fim Fim Eu vou te amar Por mais duas mil vezes Se você sumir Eu te acho de novo Eu volto no tempo Só mais uma vez E vou dar cem noventa e três Se você sumir Eu te acho de novo Eu volto no tempo Só mais uma vez E vou dar cem noventa e três Uh! 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 Eu vou botar uma música aqui E essa música você canta Mas a mulherada vai cantar tão alto Que a gente não vai precisar Tá um lado menor também É muito tempo E você tem o alimento Não vai precisar Para eles Para eles butarem Eu vou dar cem no Luxe Mas o amor é longe disso Desde longe o vento Depois Espero que seja o final feliz Que o nosso amor Pode ficar com a cara de Deus O seu brilho A vida é a minha força Meu irmão e o nosso cachorro Se a manhã A gente esquece a que vem Para o seu brilho De não acordar Mas o bebê eu posso chorar Que a gente me abençou Mas nessa casa Eu só vou levar Eu te amo 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 E não me engane, eu também que você comece Eu vou ao sol e eu vou deixar E não me enganar E não me enganar Não me engana, não me engana Sei que eu me estive ausente Quando precisou de mim Eu fui tão consequente E se eu te perdi assim Hoje estou consciente Que foi o mar que te algei Vim aqui pra dizer Que eu sou feito em você Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Vim aqui pra dizer Que eu sou feito em você Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir